Olá pessoal, hoje iremos falar de Lucas Santos, sua história e trajetória antes da fama. Lucas Santos nasceu em 29 de dezembro de 2000 na cidade de São Paulo, capital. Ele é filho de Patrícia Severo e Jefferson Santos. Começou na carreira artística por volta dos 8 anos de idade, quando juntamente com seu pai participou do programa Silvio Santos no SBT. Em 2012, quando Lucas tinha 11 anos, foi chamado para interpretar o personagem Paulo no remake da novela Carrossel, também no SBT. Já em 2014, Lucas esteve no elenco da produção Patrulha Salvadora. Ele ainda participou de filmes relacionados à novela Carrossel, mais especificamente Carrossel, o filme, em 2015, e Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina, em 2016. Lucas participou também de um quadro no programa do Raul Gil. Em 2022, Lucas é um dos participantes de A Fazenda 14, e com isso vem ganhando ainda mais fãs nas redes sociais. E você, tem acompanhado o Lucas na Fazenda e está torcendo por ele? Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Obrigado por ter assistido. Tchau, gente!